Pessoal, a Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão lá na minha querida Goiabeira, lá em Umas, hein? Tem até um servidor que está sendo investigado. É investigação, Camila. Pois é, Branquinho, esse servidor está sendo investigado aí por corrupção, por facilitar esses processos de fraude depois que as empresas ganhavam licitação para o fornecimento aí de alguns insumos para obras de várias áreas. A gente vai conversar com o delegado Caio, que está aqui com a gente, que está à frente dessas investigações. Delegado, vocês cumpriram dois mandados de busca e apreensão na secretaria ali da DIN Umas e também na casa desse servidor. O que vocês apuraram até o momento? Lembrando que é uma investigação que ainda está em andamento, né? Boa tarde para o senhor. Isso, boa tarde, boa tarde a todos. Na verdade, essa investigação é um desdobramento de investigação mais antiga, que já foi até encaminhada para o judiciário, mas foi realizada aqui também na DERCAP. E na época, nessa primeira investigação, você visualizava ali um grupo de empresas que atuavam em diversos municípios, em diversas licitações. A partir que foi se afunilando naquela primeira investigação, você vai desdobrando e aí vai partindo para os municípios em si. Então, essa operação é o resultado deste desdobramento, onde verificou-se especificamente uma prefeitura, alguns contratos específicos possíveis a indícios de atos de corrupção de servidores lotados nessa secretaria. E corrupção para quê? Exatamente, como você disse, para facilitar. A gente está trabalhando para ver, vamos verificar a partir de hoje já, se houve, com a análise do documento, se houve direcionamento ou não, mas e também se houve facilitação na própria execução desse contrato. Fato é que você trabalha com indícios de que houve esse repasse de valores entre particulares e servidor público. Ou seja, ele tinha um ganho financeiro com essa atuação ali de facilitar essas fraudes. Perfeito, exatamente. E aí, para a gente explicar na prática para o nosso telespectador, como é que esse servidor atuaria nisso? Por exemplo, eu ia lá, oferecia para ele, depois de ganhar a licitação, falava que eu estava entregando o material e, na verdade, eu não estava entregando e ele assinava o documento atestando que aquilo ali havia sido entregue. Mais ou menos isso. Essa é uma hipótese. Na verdade, a forma, o modo desoperante das vantagens que podem ter decorrido desse processo vai ser destrinchada a partir de agora. Mas essa é uma hipótese. Então, quando a gente fala em facilitação na execução do contrato, pode englobar também esse ato. Ou seja, um ateste de recebimento sem recebimento, um ateste de recebimento de material a menor do que de fato foi contratado, de qualidade inferior do que foi contratado, todo tipo de vantagem está sendo investigado. Agora, a empresa também. Tem empresas sendo investigadas ou ficou tudo nessa primeira fase dessa operação? Novas empresas podem ser investigadas ou pessoas podem ser presas? Não. Os mandados não foram cumpridos nas empresas neste momento, exatamente porque já tinham sido cumpridos mandados de busca e apreensão nesta primeira operação, nessas empresas. Mas elas também são investigadas nesse inquérito. Então, naquele inquérito elas são investigadas, sim, uma gama muito maior em atuação no Estado inteiro. E neste outro inquérito, que foi um desdobramento, essas empresas também são investigadas. A gente trabalha aí, pelo menos até o momento, com três empresas. Alguém pode ser preso a qualquer momento, inclusive esse servidor aí, se ficar comprovado essa parte de corrupção, mesmo ativo e passivo? Olha, a polícia atua sempre no sentido de punir ao máximo o ato de corrupção. A gente está trabalhando com a delegacia estadual que combate a corrupção. Claro que o desejo da polícia é não é prender qualquer pessoa de forma nenhuma, mas é ver a justiça sendo feita. Então, assim, a gente vai analisar tudo que está sendo colhido até o momento e se tiver a necessidade, né? E a gente verificar que essa pessoa continua delinquindo, que a liberdade dela realmente traz uma intranquilidade, inclusive para as finanças públicas desse município, a gente vai requerer a prisão. É importante destacar que esse tipo de atuação por um servidor público, né? Que é um servidor ali de confiança daquele município, ele impacta diretamente a vida da população, né? Que é um serviço que pode ter sido deixado de ser prestado, um serviço mal executado, ou seja, um impacto direto para a população, né, delegado? É, com certeza. A corrupção, a gente sempre fala assim, os crimes, os demais crimes, né, quando envolvam atos de corrupção, ele é muito pontual. Mas o crime de corrupção, ele abrange, ele é muito prejudicial exatamente porque ele abrange uma grande quantidade de pessoas. Nesse caso aqui, obviamente, com uma grande quantidade de munícipes lá de IUNES, né? A gente já tem uma ideia de quanto poderia isso em valores ter sido desviado, deixado de ir para os cofres públicos? Estamos no início, né? Então, assim, isso vai ser de fato apurado, o valor, a extensão, se existem outras pessoas, tudo isso vai ser apurado a partir da deflagração da operação que foi hoje. Agora, o que eu posso falar é, os contratos que estão sendo investigados, eu não estou dizendo que todos esses contratos foram fraudados, mas os contratos que englobam essas empresas, né, e a secretaria, ultrapassa aí milhões de reais. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho, volto com você aí no estúdio, Branquinho. Muito obrigado, Camila Rodrigues, agradeço aí o delegado e toda a equipe de Polícia Civil envolvida nessa investigação. Valeu, Camilinha. Amém.